Você sabia que ter nem sempre é have? Pois é, acompanha esse vídeo até o final que eu vou te mostrar o porquê não. A palavra have você vai usar para ter como posse, caso você tenha alguma coisa. Então, por exemplo, I have a car, I have a pen. Nesse caso, sim, você usa have. Lembrando que se for he, she, it, terceira pessoa, no presente, fica has. He has a car. Se for negativa, você tem que pôr um don't. I don't have a car. Se for he, she, it, doesn't. Se for interrogativa, coloca o do no começo. Do you have a car? Para ter. Então, lembra, have, quando expressa, posse. Mas e quando eu quiser usar tem, no sentido a, existe? Aí que muda. Não é have. Daí você vai usar um there, mais um to be. Então, se for um singular, você vai usar there is. There is. There is someone at the door. Tem alguém à porta. Se for plural, você vai usar there are. There are people coming to my house. Tem pessoas vindo pra minha casa. Ok? Então, singular. There is, plural, there are. Lembrando que no passado fica there was, se for singular, there were, se for plural. Negativa. Coloca o not, junto com o to be. Nesse caso, não precisa de auxiliar. Então, there isn't, there wasn't, there aren't, there weren't. Se for uma pergunta, você vai usar um there. Você vai jogar o to be no começo. Então, is there someone at the door? Are there people coming to my house? Só joga o verbo to be lá no começo. Tem também o futuro do there to be. Nesse caso, não muda. Se for singular, se for plural, terceira pessoa ou não. Não muda. Vai ser there will be pra todo mundo. There will be people at the door tomorrow. There will be a person at the door tomorrow. There will be people coming to my house tomorrow. Ok? Negativa, só põe o not com o will. Então, there will not ou there won't. E se for pergunta, joga o will pra frente. Will be there or will, will there be someone at my house, in my house? Tá? Só uma dica rápida pra vocês entenderem a diferença de usar have como posse e there is, there are como a... Expressando a, existe, tá bom? Grava isso. Vou te deixar alguns exemplos na descrição, tá bom? Aproveita, curte a nossa página e segue as outras dicas. Legal? Legal?